A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, feliz és tu Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Querido irmão, querida irmã, hoje nós celebramos uma festa dedicada ao apóstolo São Pedro, cátedra de São Pedro, simbolizada pela cátedra, pelo lugar onde assentado o Papa, que é sucessor de Pedro, e Pedro é simbolizado por essa cátedra, o lugar do ensino, o lugar da comunicação da palavra de Deus. Quem era Pedro, um homem simples, pescador, chamado por nosso Senhor junto com seu irmão, junto com Tiago e João, e ele se tornou, especialmente pela cruz, pela sua morte, anunciador do mistério de Cristo. Ao celebrar a cátedra de São Pedro, nós queremos agradecer a Deus porque Ele toma conta de sua igreja. As portas do inferno não podem vencer, as perseguições são muitas, a incompreensão, o julgamento, a calúnia. Se nós cristãos somos frágeis, como todos os outros homens e mulheres, mas sabemos como é uma verdadeira metralhadora de maldade, de destruição, com a qual o demônio quer fazer mal à igreja. No entanto, nós acreditamos nessa preservação da vida da igreja, através da ação do Espírito Santo que a sustenta. E por causa da garantia que nos vem da palavra de Jesus. Reforcemos a nossa fé, reforcemos as nossas convicções no dia de hoje. É a palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL